O que é o sabão em pó? Seu sabão em pó está talhando a sua receita Olha aí, eu estou ensinando nesse vídeo Como você salvar a sua receita Rápido, fácil e eficiente E o rendimento, chuchu, beleza Esse aqui, gente, é o teste de espuma Que vocês vão ver lá no final do vídeo Que eu fiz com esse sabãozinho aqui Vou mostrar no final do vídeo para vocês E aí vocês vão ver a potência desse sabãozinho multiplicado Maravigold Então se você está gostando dessa receita Já vai deixando seu joinha Lembrando que todas as informações dos nossos vídeos Estão aqui na descrição Assim como os nossos links das nossas redes sociais Se está gostando dessa receita Não esqueça Não pule os comerciais Porque são eles que nos ajudam Patrocinando as nossas receitas E não esquece, tá pessoal? Assiste até o final Para você ver o teste de espuma Então, bora lá para a receita? Bom, meus amores Para a nossa receitinha de hoje Nós vamos precisar De Dois sabão Eu estou usando aqui aquele azulzinho Da IP Pode ser IP ou Minuano Ou assim, tá bom? Lembrando que são duas barras Quatrocentos gramas Total de sabão Vamos precisar de cinco colheres de açúcar Já vou colocando aqui Esse é o início da nossa receita, tá pessoal? Lembrando que as colheres são de sopa Essas são aquelas de sopa bem frajuta, né? Que a gente compra baratinho aí nos salmos Vamos precisar de um litro de água Que eu já vou colocar aqui Lembrando que você pode colocar a água Deixar de um dia para o outro E depois levar ao fogo Eu não faço isso Porque quando eu faço Algumas pessoas que não prestam atenção no vídeo Ficam me perguntando Cadê a água? Quando você colocou a água? Eu não vi a água Então, para facilitar e não confundir A cabeça das pessoas Eu faço assim Coloco a água para vocês verem, tá bom? Então agora nós vamos ligar o fogo Dar uma mexida Ficar sempre mexendo, tá gente? Para não queimar no fundo Mas suavemente Para não criar muita espuma Não é bater não É só mexer E aí eu vou deixar ele dissolvendo Vou dar uma paradinha no nosso vídeo E quando eu voltar A gente continua a nossa receita Para que esse vídeo não fique muito cansativo Enquanto eu vou dissolvendo o nosso sabão aqui Você já vai clicando no joinha Já vai se inscrevendo Se não for inscrito no canal Tá bom? Aqui embaixo tem inscreva-se E também tem um sininho Onde você vai tocar E vai receber todas as notificações do nosso canal Olha que maravilha Tudo de graça Não esquece, tá? Conto com vocês aí Conto com a colaboração de vocês Para não pular o comercial Porque são os comerciais que nos ajudam aqui Patrocinando a nossa receita E agora eu vou parar de falar que eu falo demais E vou dar uma paradinha e volto já Tá bom? Bom, amores Voltamos Olha Quando o seu sabão já estiver Dissolvido Mas desse jeito aqui, ó Que tem alguns pedacinhos ainda Tá? Você vai colocar 250 gramas De sabão em pó Sabão em pó da sua preferência Tá? Mede numa vasilhinha assim Coloca Mexe bem Para que dissolva bem Esse sabão em pó Tá? Volto com vocês novamente Gente, sempre dou uma paradinha Eu deixo Mas ele vai entrar Olha, já ferveu bem Olha, já ferveu bem Eu já vou apagar o fogo Vou tirar esse fogãozinho daqui Para poder adiantar, né? Bom Agora eu vou colocar aqui 50 ml de água sanitária Se você não quiser colocar água sanitária Pode ser Álcool, tá bom? Mas eu vou botar água sanitária Que é só para potencializar Ah, vai manchar a roupa Não, não vai manchar a roupa Tá, gente? Colocamos a água sanitária Mexemos bem Agora Eu vou botar umas gotinhas de corante Porque tá um azulzinho xoxo, né? Ainda não voltou não, tá, gente? Mas calma aí Vai voltar Tá um azulzinho xoxo Eu vou colocar um corantezinho Eu vou colocar pouco Agora, pessoal O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar 500 ml de água fria E vou colocar aos poucos E mexendo E aí você vai ver Esse sabão se transformando Tá? Olha a diferença Ele vai engrossar E aquele talhado todinho Vai começar a sumir Tá bom? Se você quiser Não quiser usar soda Ou não tiver Você coloca mais um pouco de água Porque às vezes o sabão em pó Ele é muito forte Ele tem muito bicarbonato Ele tem muito sal Ele tem muito produto químico E aí ele pode dar esse efeito aí Ele deu essa engrossada boa Mas ele ainda está muito quente Para colocar nas forminhas E a gente ainda não terminou A nossa receita, tá? Olha aqui Já está sumindo muito rápido O talhado Vocês viram que é Só colocar mais água Mais um pouco de água Você faz todo o processo Aí nessa fase Você coloca A água fria A água fria Tá? Que ele vai voltar Eu queria mostrar isso Para vocês Porque às vezes Vocês falam assim Ah, eu coloquei o sabão em pó E ele talhou Gente, isso não é um problema Na receita Que você assistiu lá No canal da fulana Da ciclana Ou aqui Esse é o problema É do sabão em pó O sabão em pó Às vezes Que tem muita química Às vezes Pode desandar a receita Tá bom? Agora eu vou dar Mais uma paradinha Enquanto eu coloco As forminhas aqui Enquanto o nosso Sabãozinho também Ele vai esfriando Mais um pouco Porque não podemos Colocar ele quente Desse jeito Nas forminhas Ele tem que estar Em um ponto Que você aguente Colocar o dedo nele Porque senão Ele vai desandar Ou seja Criar líquido no fundo E ficar mole Então não é isso Que nós queremos Lembrando, tá gente Esse é um sabão Multiplicado E potencializado Ele não é um sabão Igual ao do mercado Porque ele já foi Derretido Então ele não vai Ficar duro Igual a pedra Isso é ilusão Da cabeça da pessoa Isso aí Não existe Tá bom? Então volto já já Com vocês Bom amores Voltamos Olha que maravilha Está o nosso sabão Ele já deu até mais Uma baixada De temperatura Porém Como eu vou colocar Um pouco de bicarbonato Não é necessário Tá gente? Eu vou colocar Porque se ele De repente Ele desandar de novo Eu boto soda Mas se você não tiver Soda E ele já tiver Essa consistência Você não precisa Colocar bicarbonato Não Eu vou colocar Porque eu já tenho Experiência Tenho os produtos Certos Tá bom? Para dar mais Uma potencializada Aqui no meu sabão Mas lembrando Mas lembrando Que eu vou colocar Também Gente Não é sair Se jogando Eu vou colocar Uma colher Assim ó Rasa Ah vovó Por que você vai Colocar o bicarbonato? Porque o bicarbonato Ele dá uma boa É como que eu vou Falar para vocês Ele Fica mais forte O sabão Com o bicarbonato Né gente? Além De ajudar A endurecer O sabão Ele dá Essa fortalecida Na limpeza É Que o bicarbonato Ele é antifúngico Ele é tudo De bom Bicarbonato Tá gente? Se eu perceber Que ele Tá desandando Eu coloco Um pouco de soda E ele volta Para o lugar dele Não vai fazer Problema nenhum Tá? Mas vocês estão vendo Que não Que ele não está Desandando Estou ensinando Assim O passo a passo Para vocês Para vocês Não perderem Mais receita Porque o sabão Em pó Talhou Tá? Sabão Em pó Às vezes É uma benção Pode ser honra Pode ser Qualquer um Gente Eu vou colocar Mais um pouco De corante Para mim Esse azul aqui Ele está Meio com cara De Eu não gosto Eu gosto Eu gosto De azul Azul Gente Ou é azul Ou é preto Ou é branco Esse negócio De meia boca Eu gosto De uma cor forte Sabe? Mas pelo jeito Ele não quer ficar Não Só se eu colocar Muito corante Eu não posso Colocar muito corante Também Para não correr O risco De desandar Né gente? Ficar aquele Azulão E ele desandar Vocês já estão vendo Que ele está Muito lindo Ó Muito lindo Maravigoso Então agora Eu vou mostrar Vou colocar aqui Nas minhas forminhas Separei aqui Vamos colocar nas formas E deixar esfriar E endurecer Deixa eu ver se não tem Nem um pedacinho Aqui de Então vamos lá Vamos colocar nas formas Ele já está bem grosso Opa Se você quiser gente Porque esse sabão Engrossou muito E está difícil de colocar Você pega Um pouco de Álcool E coloca aqui Eu vou mostrar para vocês Olha Esse aqui É um álcool comum Eu vou colocar 50 ml de álcool Aqui Ó Vou colocar E vou mexer Porque já está endurecendo Está vendo? Ó Vou colocar E vou misturar Bem Então Paciência, tá, pessoal? É assim mesmo Coloquei 100ml ou 50 Dei aquela misturada Agora eu vou colocar mais 50 Álcool comum, se você tiver etanol é mais fácil de voltar Tudo isso acontece por causa do sabão em pó, tá? Se a gente não escolher bem Eu usei o sabão em pó, gente, urca Pra fazer essa receita Tá? Essa aqui ela vai endurecer Vou deixar aqui pra mostrar pra vocês A gente vai achar endurecer, vocês podem ver Mas eu quero ter como colocar ela ali na vasilha, né? Então, pessoal, ó Dá pra mexer mais Se você quiser levar ao fogo Vou fazer o seguinte, gente Fazer o serviço direito com vocês aqui Ah, vovó, você botou álcool Você vai botar no fogo Sim, gente, mas o álcool é muito pouco Não vai fazer diferença Vamos aprender o trabalho certo, tá? Não está do jeito que a gente quer Não está bonito igual a receita que foi ensinado no YouTube Então nós temos que fazer o quê? Fizemos tudo isso aqui Ele ainda está empelotado Vamos levar pro fogo sover tudo de novo Tá bom? Mexendo, tá, povo? Porque se não mexer ele vai grudar todinho Então vamos mexendo aqui Até ele voltar Vou dar uma paradinha, né, gente? Pra não ficar cansativo demais pra vocês aí Então volto já já com vocês Quando ele já estiver derretido Eu resolvi trazer aqui pro fogão Pra tirar dúvida de muitas pessoas Que acham que não pode levar no fogo Porque levou álcool Não vai fazer diferença, tá bom? Então eu não quero que vocês pensem Ah, vovó faz assim só porque ela usa o fogãozinho Não, gente Pode usar o fogo também E olha como ele vai dissolvendo A gente não vai deixar ele ferver A gente só vai dissolver ele aqui totalmente Pra que a gente possa colocar lá nas nossas forminhas, tá bom? Então eu só voltei aqui Pra mostrar isso pra vocês Eu não gosto de mostrar uma coisa Que não... Que eu não fiz, tá? Tô aqui dissolvendo Não repare a sujeira do fogão Porque tem até sabão Eu estou fazendo receita Ainda não limpei por causa disso Tá? Também se quiser reparar também Não tem problema, né? Que a gente repara mesmo Então aqui, ó Tá ligado O fogo no fogo alto Eu tô mexendo sem parar Esperando só as boletinhas Essas bolinhas aqui Saírem Esses pelotados, né? Vocês podem ver que já saiu praticamente tudo Ó Mas eu quero ele bem dissolvido Eu só não quero ele fervido Vou já abaixar o fogo Tá bom? Então eu vou parar aqui Porque eu vou levar pra lá Pro nosso lugarzinho de gravar a receita Aí a gente termina lá Voltamos, pessoal Lembrando, né? Que nós estávamos lá no fogão E voltamos pra cá Levei pra lá pra mostrar pra vocês Tirar dúvida De que o álcool não vai ter problema nenhum Eu só fiz aí dissolver ele Pra que vocês vissem Que não tem risco, tá, gente? Eu não tô aqui pra Pra enfeitar a receita pra ninguém, não Deu certo, deu certo, deu errado A gente mostra, conserta e volta pro lugar Olha aqui o que vocês estão vendo aqui Que ela já voltou Vou desligar aqui Porque eu não quero que esquente essa receita demais Pra que a gente já coloque nas forminhas Antes que ela volte a endurecer Que ela endurece muito rápido Deixa eu puxar esse pra cá Puxar as forminhas Vou deixar essa daqui Pra vocês terem a visão De como que ela ia ficar Se eu colocar Já tá bem dura, olha, gente Ela ia ficar dura Só que ia ficar muito É... Grossa pra colocar nas forminhas Então agora Eu vou levar aí pras forminhas Bora lá Acho que eu vou precisar de mais forminhas Eu vou ter mais 100ml de álcool Esse aqui eu vou deixar aqui separado Vou até deixar assim, tá? Vou usar esse aqui também Ó, esse aqui como é que tá duro, tá, gente? Vocês veem que não ficou mole, não Deixa ali, né? A gente não perde nada Vamos lá Vamos colocando aqui É trabalhoso, tá? Mas é pra mostrar Eu nunca mostrei isso aqui pra vocês Porque nunca aconteceu comigo Tá? Eu comprei esse sabão em pó urca E aí ele fez essa gracinha Mas é bom Porque pode acontecer E eu já ouvi falar que acontece Então como aconteceu com vocês E agora aconteceu comigo Eu tô aqui mostrando pra vocês Aqui é assim, tá? Deu certo, eu digo Porque eu não vou aceitar Receitas aqui É montadas Eu tô aqui pra ensinar Ou mostrar Porque às vezes a pessoa não faz receita Mas assiste o vídeo e gosta, né? Deixa eu pegar mais Algumas vasilhinhas Porque acabou E eu preciso de mais Vou pegar essas aqui, gente Porque as minhas vasilhinhas Dessas aqui estão ocupadas Não sei se vai dar essas quatro e não Mas vamos lá Deixa eu dar uma mexida Acho que não vai dar as quatro, não Que maravilha Com certo é esse Viu, gente? Deixa eu pegar uma menorzinha agora Vou botar essa aqui agora, gente Vou puxar pra cá Não sei nem se vocês estão vendo Ah, tá Ainda assim me rendeu muito sabão, tá? E aqui eu já jogo uma água E jogo na máquina pra lavar roupa Agora eu vou deixar esfriar aqui E endurecer E eu volto mostrando pra vocês Eu não vou nem mexer aqui, tá, gente? Eu vou deixar desse jeito Pra vocês verem quando eu voltar Lembrando, tá? O vídeo vai ficar um pouquinho longo Porque a gente está fazendo a receita Estamos fazendo um conserto Pra vocês aprenderem Como salvar um sabão Que desandou Que engrossou rápido demais O que a gente faz aqui O que a gente não pode É maquiar a receita E passar que ficou bonito E vocês aí fazerem dar errado Então Estou mostrando pra vocês A verdade Nua e crua Isso pode acontecer Confesso que é a primeira vez Que acontece Também é a primeira vez Que eu uso esse urca Eu acho, né? Porque a pessoa aqui é meio esquecida Mas Está salva a nossa receita E eu volto mostrando O resultado final pra vocês Bom, meus amores Como prometido Estamos de volta Pra ver o nosso sabão Que além do sabão É um conserto Que nós fizemos, tá bom? Então Eu tô aqui com a faquinha Porque eu não borrifei álcool E ele criou uma espuminha Esse aqui, ó Eu fui enxerida Aí tentei tirar pra ver Sabe como é que é, né? A gente fica doida pra ver Aí ele deu uma quebradinha aqui Porque eu tirei antes do tempo Mas, ó Bem resistente Lembrando que isso não é um sabão De soda Então ele não fica duro igual a pau Mas é uma grande multiplicação Além dele servir como base Pra você fazer o seu sabão líquido Tá? Então quem quiser que eu faça sabão líquido Com essa receitinha aqui É só deixar no comentário Bom? Então vamos desenformar todos eles Tá? Do jeitinho que eu deixei aqui, tá? Esse aqui vocês viram Que eu tirei a pedrinha Que tava aqui Olha, esse Fica até um pouco mais Resistente Mas é a mesma coisa, tá? Só ficou feinho Porque como eu falei pra vocês Ele engrossou muito rápido Mostrei todos os efeitos no vídeo Então agora é só a gente Passar a faquinha aqui, ó Por causa da espuma Olha aqui E vamos tirar todos eles Olha que sabão lindo Que a vovó fez pra vocês Bom, amores Então essa é a nossa receitinha Vou dar uma paradinha Pra fazer o teste de espuma E volto já já com vocês Tá bom? Vou só preparar as vasilhinhas aqui Bom, voltamos meus amores Estamos aqui, ó Essa água não tem nada Essa vasilha tá manchadinha de rosa Aqui no fundo Mas não tem nada Porque ela já é velhinha Mas olha aqui, ó Não tem espuma, tá? Então eu vou pegar esse aqui Vou pegar esse aqui Que deu Ficou feio, né? Vamos usar logo ele Olha, vou molhar Passar a espuma Aqui, ó Ele tende a realmente soltar um pouquinho Ó Mas Faz bastante espuma Aí, ó Dá pra lavar uma roupa Dá pra lavar uma louça Dá pra lavar um banheiro Não dissolve facilmente É um sabão multiplicado Mas é um sabão muito bom Então olha aí, gente, ó Olha que maravilha Ó Bom Então é isso, amores Aqui está o nosso teste de espuma Eu espero que vocês gostem dessa receita Curtam Compartilhem Pra aquelas pessoas que têm feito Têm dado errado Sabão dizando Sabão talha E a pessoa fica doida, né? Então É isso aí Compartilha com ela aí Que receita boa Receita compartilhada Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Beijo, gente Tchau 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 Tchau